Bom dia, bom dia. Oi. Bom dia. Boa noite, professora. Boa noite, bom dia. Boa tarde. Bom dia, quase boa tarde, né? Então, vejam só, gente, nós iremos hoje dar continuidade à nossa aula sobre sólidos geométricos que nós iniciamos ontem. Esse conteúdo aí, ó, tá no livro de vocês, o volume 4, tá entre as páginas 37 e 49. Porém, iremos para onde paramos ontem, tá certo? Então, acredito que foi nessa página aí, não foi isso? Foi essa? Foi na 39, né? Pronto, eu acho que essa... Essa 39, então, essa daí eu cheguei a explicar para vocês. Foi isso, falando sobre as pirâmides, que são poliedros, nós vimos... Presta atenção, deixa eu só relembrar para vocês. Então, ontem nós vimos o quê? Nós vimos os poliedros. Poliedros, que são aqueles sólidos geométricos que possuem fáceis planos. Tia! Tá certo? Rapidinho. Então, vimos que a pirâmide e o prisma, eles são poliedros. Pirâmides e piridismas são poliedros. E o que diferencia um prisma de uma pirâmide? O prisma, ele vai ter duas bases, a base superior e a base superior, que são poligonais, e suas faces laterais serão retangulares, tá certo? E essas bases, elas poderão ser uma hexágono, poderá ser um pentágono, de acordo com o número de lados. um triângulo, e assim por diante. Já a pirâmide, ela tem uma única base e um vértice principal. E suas faces laterais, elas são triangulares, tá certo? Então, essa é a diferença. Então, como foi colocado aqui, que pirâmides, eles são poliedros, não esqueçam disso, que possuem apenas uma base, tá certo? Uma face, que é a somada de base. Professora. Que pode ser um polígono qualquer, tá bom? Então, essa base poderá ser um polígono qualquer. As demais faces, elas são chamadas de faces laterais, e elas serão formadas de triângulo. Pode falar. A senhora pode ir na página 33, já pediu, por favor? Porque agora eu consigo bater frente. Eu não estou com a página 33 aqui, vou mostrar pra vocês. Eu trouxe justamente onde paramos, ó. Veja. Tá vendo? Já começa com a 38. Ah, tá. Ok, então. Tá certo? Mas eu trago pra você amanhã, tá bom? É a 33, né? É, eu trago pra você amanhã, tá bom? Certo? Então, ó, vou... Essa daí é qual? Essa página? 39, essa daqui. Essa já é 39, né? Deixa eu só colocar aqui no meu nome também. Tia! Oi, meu amor. Eu vou querer sair da aula, viu? Oi? Eu vou sair da aula. Quem é? Deixa eu ver quem que tá falando. Sou eu, Valberto. Por que vai sair, meu amor? Eu me cortei. Eita, tá certo. Vamos lá. Ok, vai lá. Deixa eu ver. Pronto, viu, Luiz? Aí, me lembra amanhã, assim, eu trago a 33. Acho que a 33 você não pegou, porque quando você entrou, já tinha passado a 33. Deixa eu voltar pra lá. Vamos lá. Olha. Ela foi gravada, Luiz. Oi? Pra ela ver a aula gravada. É, também tem essa opção de ver a aula gravada. Então, vamos lá. Vamos verificar a sua compreensão. Então, quando chega essa parte, vamos verificar a sua compreensão. É algumas atividades que vão ter, de acordo com o que já foi explicado. Então, temos assim, na terceira questão. Observe ao lado, alguns modelos de caixas de madeira, utilizados, utilizadas para o armazenamento e a fermentação do cacau. Em seguida, responda o que se pede. Letra A. Entre as caixas observadas, temos aí a figura 1, a figura 2, a figura 3, a figura 4. É, quais delas possuem a mesma, é, entre as caixas observadas, quais delas possuem a forma de prismas ou de pirâmide? Então, vamos lá. Figura 1, é um prisma ou uma pirâmide? Pirâmide. Muito bem. Tem apenas uma base, ó. E tem um vértice principal, que é o que tá lá no topo, aqui, ó, um vértice. A figura 2 é o quê? Polígono. A figura 2 é apenas um sólido. O certo não é? Nesse caso, nenhum, nem outro, porque, pra ser uma pirâmide, teria aqui o quê? Todas as suas faces laterais teriam que ser triangulares. E tem um aqui, ó, no formato quadrangular. Então, não poderia ser, né? A figura 2 não é nada. A figura 3 é o quê? Prisma. Tem duas bases aqui, ó. Duas bases poligonais. E a figura 4 é uma pirâmide. Sendo que essa pirâmide, ela é oblíqua ou reta? Oblíqua. Muito bem. Então, a pirâmide, figura 1 e figura 4. Prisma, figura 3. Existe alguma caça que não possui formato de prisma e nem de pirâmide? Sim, é a figura 2, pois ela não tem as características destes poliedres, tá certo? A figura 2. Letra 6. A senhora pode fazer um resumo da letra C, Tia? Oi? E como fazer um resumo da letra C, não? Vamos ler ela. Vamos lá. Na letra C, vamos ver. De acordo com a resposta do item A, tem algumas características que as diferenciam. Então, qual a diferença entre a pirâmide e o prisma? Então, a diferença é que, vocês poderão colocar assim, como eu vou dizer agora. A diferença é que a pirâmide tem apenas uma base, tá certo? E suas faces laterais são triangulares. E o prisma tem duas bases e suas faces laterais são retangulares. Então, não tem nem por onde correr. É realmente uma explicação grandinha, tá bom? Então, eu coloquei assim. Como é que é a pirâmide? A pirâmide tem apenas uma base, tá certo? E as faces laterais são triangulares. Já os prismas têm duas bases e as faces laterais são retangulares. E aqui, eu coloquei assim. A pirâmide tem apenas uma base formada por qualquer polígono. E suas faces laterais são triangulares. E se encontram em um único ponto, que é o vértice principal. Já o prisma possui duas bases idênticas, tá certo? E suas faces laterais são retangulares. Então, o resumo que vocês poderão colocar é o que eu falei primeiro, no caso. E a pirâmide terá uma única base e as faces laterais são triangulares. E o prisma tem duas bases e suas faces laterais são retangulares, ok? Lembre-se, prismas e pirâmides são sólidos geométricos, tá certo? E são classificados como poliedros. Como eu expliquei ontem, eles são sólidos geométricos e são classificados como poliedros poliedros, porque irão possuir faces planas, ok? E as faces possuem duas dimensões, que é o comprimento e a largura, tá bom? E são sólidos geométricos, porque são figuras tridimensionais. Então, é possível planificar a superfície. Nessa planificação, tá certo? No caso, é a casca desses poliedros. Vamos entender essa planificação. Eu acho que todo mundo já tentou fazer em casa, pegar tipo uma caixinha de creme dental e já abriu ela todinha. Acho que muita gente já fez isso em casa. Então, aquela caixinha de creme dental, podemos entender que ela... Podemos entender que a caixinha do creme dental, ela seja um paralepípedo, tá certo? É um sólido geométrico. No momento que você abre ela todinha, bem direitinho, tá certo? Então, você tá fazendo o quê? Planificando. Então, quando você abre todinha, é possível perceber quais são as formas geométricas que tem ali. Vai ter, no caso, um retângulo e aqui as laterais serão quadradas, não é verdade? Então, ali você fez o quê? Você planificou. Então, aí, não lembre-se o que foi feito. Planificou um cubo. Por que um cubo? Porque todas as faces, todos os lados, são quadrados. E o cubo, todas as faces são quadradas. Ou seja, é quadrado que tem lados e ângulos congruentes. Percebam aí na planificação, ó. Temos aí as faces laterais, tá certo? E temos... Na verdade, nem é, né? Nem é um cubo. Porque essa face daí é retangular. É um paralepípedo mesmo, tá certo? Nessa planificação aqui, ó. É um paralepípedo. Por quê? No caso, as bases que são quadradas. E as faces não foram quadradas, foram retangulares. Então, é um paralepípedo. Só seria um cubo se todas as faces fossem quadradas, tá bom? Então, aqui, vamos ter agora na questão assim. Utilizando as mesmas imagens da atividade anterior, classifique os sólidos, prisma ou pirâmide, de acordo com sua base. Vamos lá. Figura 1. É uma pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base é formada por um pentágono. Pentágono tem uma figura de quantos lados? Cinco. Cinco. Se vocês contarem aí, vão ter cinco lados. Um, dois, três, quatro. A figura 2 não temos como classificar, porque não é nem prisma, nem pirâmide. A figura 3 é um prisma pentagonal também, porque sua base é o formato de um pentágono. Um, dois, três, quatro, cinco. E a figura 4 é uma pirâmide quadrangular oblíqua, como já tinha sido falado. Ela está aí inclinadinha. Então, seria reta se fosse tipo a figura 1 e a figura 3. Ok? E aí, tem alguém fazendo? Tia, peraí, que eu estou escrevendo a figura 4. Ok. Aí, vamos ainda aí, na página 39 ainda, vamos ler aí, que tem planificação de prismas e pirâmides. Tá certo? Enquanto estão copiando aí, então, quem já concluiu, então, vamos fazer essa leitura, tá certo? Para não perdermos tanto tempo. Se é assim. Oi? Eu não deixo ninguém ler, gente, rapidinho, Anissa, porque se eu deixar algum aluno aqui ler, então, o que é que vai acontecer? Quem está em casa não vai escutar. Entendeu? Por isso que eu prefiro ler. Vai sim, Pia. A gente já escutou o Cali falando. Dá para escutar? Fala menos eu e a gente pode ler. Eu acho que não dá para escutar. Não dá para escutar tão bem, não. Principalmente quem for assistir depois. É que não dá para escutar mesmo. Então, ó, vamos lá. Ó. Então, deixa alguém aqui de casa, Lê? Oi? Deixa alguém de casa ler. Deixa eu ver. Lê a você, então. Acho que logo ele é de casa. Oi? Deixa eu ler. Não, tia. Érico, deixa eu ler. Presta atenção. Presta atenção. Quando todos falam de uma vez, não tem como escutar nem o que um fala. Tá bom? Então, vamos lá. Igor, quer ler? Quer ler, Érico? Voltei, tia. Igor, pediu para ler. Pronto, lê aí, Igor. Após o processo... Rapidinho, Igor. Rapidinho. Tem alguém que esteja fazendo ainda? Não, professor. Só Glauber que entrou agora. Oi? Só Glauber que entrou agora. Pronto, mas a gente vai passar, tá certo, Glauber? Eu vou passar depois. Qualquer coisa, você dá uma assistidazinha só nessa parte, tá certo? E se eu for esperar muito tempo, aí não vai dar para concluir. Então, essa parte aqui da página... Essa parte já é da página 39. Qualquer coisa, você dá uma assistidazinha lá e... Olha, porque não adianta só copiar se não compreender, tá certo? Então... E é? Eu tô baseando a minha própria coisa desse. Eu já tô na parte de baixo, concluindo. Pronto, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Pode ler, Igor. Após o processo de fermentação, o cacau deve ser encaminhado para a secagem, que dura de 8 a 12 dias. Depois desse período, as castanhas de cacau devidamente secas podem ser estocadas na própria fazenda ou transportadas para as fábricas de chocolate. Como a produção de cacau na fazenda da Bahia foi acima do esperado, o fazendeiro decidiu construir algumas caixas para transportá-las. Realize as atividades propostas a seguir para ajudá-lo a projetar e construir uma caixa em forma de cubo. Pronto, aí vejam só. Prestem atenção. Eu vou passar aqui, vocês irão ver, que eu não fui para a página 40, porque é hora da construção. Então, essa daí, nós iríamos construir, se fosse em sala de aula, com material de desenho geométrico, com padrão de desenho. Então, eu iria, em cada banco, eu iria escutar para vocês. Tá? Então, aí, como eu estou hoje em um momento diferente, então, vocês agora irão para a página 41, onde tem aí, no mundo, meio. Também seria, para vocês efetuarem aí, uma construção. Mas aí, dá para a gente fazer essa primeira questão aí, tá bom? Então, o mundo meio, que é construção da caixa em formato de cubo, pois não? Não é, não. Então, aí, tem os materiais, que seria a cartolina, que nós iríamos fazer, com a planificação do cubo, e um pedaço de barbante. Representa. Representa. Aí, ó, tem assim. Primeiro, converse com o seu professor e seus colegas sobre o que significa, geometricamente, a planificação do cubo que você fez. Então, olha aí. Seria essa planificação aqui, ó. Tá? Essa planificação aqui. Então, essa primeira, de fato, dá para a gente responder. Mesmo sem ter feito aí a construção da caixa, que é no formato de um cubo. Então, antes disso aqui, eu tinha falado para vocês que um cubo tem todas as suas faces quadradas. Então, aí, ó, está bem apagadinho aí, mas aqui tem. Representa todas as faces. Quando planificamos um cubo, nós vamos ter todas as faces. Tá certo? Pode ser também a superfície ou casca. Nós podemos chamar também assim. Se o cubo é o único plano, significa planificar. Então, quando, nesse caso, abrimos uma caixa, no formato de um cubo ou de um paralepípedo, estamos planificando. Quando planificamos, temos em vista as faces desse sólido. Tá certo? E, nesse caso, se for um paralepípedo rapidinho, se for um paralepípedo, terá, no caso, faces retangulares, e, se for um cubo, terá as faces quadrangulares, como a caixa quadrada. Pode falar. Ô, tia, eu acabei de fazer o meu. Quer ver? Olha aí, tia. Pera. Oi? Olha aí, tia. Pera aí. Acabei de fazer. Cadê? Olha aí, tia. Tá, não. Você fez agora? Acabei de fazer, tia. Que rápido, muito bem. Nesse caso, não é um cubo, né? Nesse caso dele, não é um cubo que ele fez. É um paralepípedo. É um paralepípedo. Mas, quando eu fechava, virar, tia, porque ainda tem que cortar por aqui para fazer a tampa. Pronto, Jus. Aí, o dele seria um cubo. Mas, também, tia, ficou com um buraco lá no fundo. É, porque não tampou, né? Mas, é o mais fácil que tem. No caso dele, não seria um cubo, porque vocês podem perceber que a face seria retangular. Seria um paralepípedo. Tá certo? Vou passar aqui. Já copiaram? Já. Ó, aqui é representa, tá? Representa todas as faces. Dentro do parênteses, superfície ou casca. De um cubo. Pode colocar até para diminuir, né? Representa todas as faces de um cubo, tá bom? Em um único plano. Ou seja, significa planificar. Ok? Então, o que seria planificar um sólido? Então, planificar um sólido geométrico é representar todas as faces em um único plano, como eu falei para vocês. Quando planificamos um sólido, nós iremos ter todas as suas faces. Alguém está com o áudio ativado, é? Pronto. Aí, na segunda questão, tem uma lupa e tem um caderninho. É uma questão que seria de pesquisa para ser feita no caderno. Tá certo? Deixa eu ver se dá para vocês fazerem num livro. Dá, né? Então, ó. Será que essa planificação do cubo é única ou existem outras planificações para o cubo? Pesquise em livros e na internet registra os seus computadores. A planificação do cubo apresentada, ela não é única. Existem 11 diferentes tipos de planificações do cubo. Se vocês deram uma pesquisada aí na internet, vocês verão essas 11. Tá certo? Existem 11 da forma como vocês vão planificar. Existem 11 formas de planificar um cubo. Então, essa que foi apresentada nesse mundo make, que foi essa planificação aqui, ó. Essa planificação aqui, ela não é única. Existem ainda outras 10, porque são 11. São 11, tá certo? Então, agora, aí vai ter, no caso, nessa mesma página 42, no mundo digital, seria feita num software, seria o software de algebra, que seria feito somente num laboratório de informática. Então, essa daí, a gente também vai pular, tá certo? Iremos para a página 40 aí, 3. Ok? Iremos para a página agora 43. Posso passar, né? Pronto. Vamos verificar a sua compreensão. Página 43, ok? Olha, na página 43, gente, na página 43, tem aí uma segunda questão, que eu nem coloquei aqui. Mas essa segunda seria construída nesse software, tá certo? Por isso que eu não coloquei. Já fui para... Vamos verificar a sua compreensão, tá bom? Então, a terceira questão. Pronto? Pronto? Vou só esperar um pouquinho aqui, ponto, calho, conclui ainda a segunda. Por favor. Pronto? Então, ó, vejam só. Vamos verificar a sua compreensão. Então, terceira questão. O fazendeiro recebeu, recebeu, desculpa, que precisava de muitas caixas para transportar todas as amêndoas de cacau. A fábrica de chocolate, então, planejou construir caixas com formatos de diferentes sólidos geométricos, conforme as figuras abaixo. Letra A, no espaço abaixo de cada sólido, prisma ou pirâmide, escreva o nome correspondente de cada, de acordo com o polígono de sua base. E letra B, a seguir, ligue cada sólido a sua planificação. Nesse primeiro aí, é um prisma porque vai ter duas bases e será hexagonal porque a sua base é no formato de um hexágono, um polígono de seis lá. Na segunda figura, nós temos novamente um prisma porque terá duas bases e esse prisma será triangular porque sua base é no formato de um triângulo. Na terceira figura, nós temos novamente um prisma porque temos duas bases, sua base, ela é quadrangular, logo teremos aí um prisma quadrangular. Ok? Então, vejam aí como foi ligado, o prisma hexagonal, o prisma triangular, e o prisma quadrangular. Na quarta figura, temos o prisma pentagonal porque sua base é no formato de um pentágono. Você já fez? Tudo já? Aqui nós temos um prisma pentagonal porque sua base é no formato de um pentágono. Fiz aqui a ligação, certo? Agora nós iremos ter pirâmides porque terá apenas uma base e o vértice principal e suas faces laterais é no formato triangular, diferente dos prismas que tem duas bases e suas faces laterais são retangulares. Então, aqui vamos ter uma pirâmide quadrangular porque sua base ela é quadrada. Vejam aí a ligação para a planificação, certo? Lembrando que planificar um sólido geométrico é justamente observar as suas espaços, certo? Essas suas faces ficarão em um mesmo plano. Na próxima teremos aqui, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta figura nós teremos uma pirâmide triangular porque sua base é no formato de um triângulo. Na sétima, novamente, uma pirâmide e sua base é formada de um pentágono logo será uma pirâmide pentagonal, certo? Aí vocês vão ligar para a planificação. e a última imagem também será uma pirâmide é uma pirâmide hexagonal porque sua base é no formato de um hexágono com uma figura de seis lados. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tem alguém fazendo... Não, outra aula vai acabar por aqui? Oi? A aula vai acabar por aqui? Faltam dez minutos ainda, meu amor. Falta não. falta a seis. Tia, terminei o meu. Pronto, eu posso passar? Eu também terminei. Dá tempo ainda para o próximo slide. Vou passar, tá? Calma aí. Eu estou dizendo, tia, que terminei o cubo. Terminou, foi? Terminei. Vou mostrar. Peraí. Olha. Peraí. Pode aí, tia. Peraí. Peraí. Olha aí. Ah, mas ainda não é um cubo. É um paralelopípedo. É um paralelopípedo, mas está quase um cubo, tia. É, se todo, se tivesse do mesmo tamanho, né? Mas... Mas também aí eu precisaria de uma concentração enorme. É verdade. Mas ficou bom, valeu. Ficou maravilhoso. Ficou bom, Richard. E por que foi com papel sulfite, né? Se fosse com cartolina, como pediu, ficaria bem durinho, né? Com cartolina, seria mais durinho. É. Mas ele estava bem durinho, tia. O tipo dele. Só... Gente, deixa eu só concluir aqui. Vamos ficar nessa página aqui, tá? Nesse slide, na verdade, né? Aí, vamos lá. Não, vai finalizar aqui. Vê só. Relação... Relação de... Eu leio. Alguns lê... Oi, lê, tá certo? Prestem atenção. As caixas... Prestem atenção. Vocês três também aqui, viu? As caixas para transportar as amêndoas de cacau foram confeccionadas pelo fazendeiro no formato de diferentes sólidos geométricos que estão representadas nas figuras da tabela abaixo. Realiza as atividades propostas a seguir para conhecer mais algumas características desses sólidos. Ok? Eu quero que os três... Por favor, sentem-se. Aí, temos aqui, ó. Os prismas. São prismas porque todos esses sólidos, todos esses poliedros, possuem duas bases, tá certo? Possuem duas bases e suas bases laterais são retangulares. Então, aí, nessa tabela, na segunda coluna, pede o número de lados do polígono da base. Se vocês olharem aqui, na primeira imagem, a base... Tá certo? É três. Se vocês olharem na segunda imagem, a base é quatro. Na terceira imagem... Não tem o áudio, por favor. Deixa eu concluir. Não tem, não. Não tem, não bate minha roupa, não. Não tem meu chapéu. Não tem, não. Tá pra ver tudo. Vê só, pessoal. Só vou liberar vocês quando eu terminar de explicar. Na terceira imagem, a base é cinco. Se vocês olharem, tem cinco lados. E na quarta imagem, a base é seis, porque terão seis lados. Agora, o nome do polígono da base. Então, um polígono de três lados, triângulo. Um polígono de quatro lados, quadrilátero. Um polígono de cinco lados, pentágono. Um polígono de seis lados, hexágono. O número de vértices. O que são vértices? Vértices são os pontos. Então, observem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vértices. As faces são os lados. Eu tenho três faces laterais e dois da base. Três mais dois, cinco. E as arestas são os segmentos. Eu tenho três laterais. Três na parte superior e mais três na parte inferior. E um nove. Então, aqui, nessa última coluna, lá mais adiante, eu vou pedir para vocês colocarem isso aqui. V mais F menos A. É alguma página mais adiante. Vocês vão ver. essa relação aqui é chamada de relação de Euler. Ele diz que quando se soma o número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas de um sólido geométrico, sempre será igual a dois. Veja que se eu somar seis, que é o vértice, mais cinco, que é a face, dá onze. Onze menos o número de arestas, que é nove, dá dois. Sempre vai dar igual a dois. Nesse outro caso aqui, veja que eu terei no caso oito vértices, que são quatro em cima, quatro embaixo. Seis faces, que são quatro laterais e dois da base, certo? E doze arestas, doze segmentos. Se vocês somarem oito mais seis, quatorze, quatorze menos doze, dois. Sempre que somar vértice mais face e o resultado subtrair com o número de arestas, será igual a dois. Na terceira imagem, vejam que eu vou ter o quê? dez vértices, cinco na parte superior, cinco na parte inferior, então cinco mais cinco, dez. Faces, eu vou ter sete, eu vou ter cinco na extensão, cinco na lateral e dois da base, então sete. E quinze arestas, tá bom? Então se vocês somarem dez mais sete, dezessete, dezessete menos quinze, dois. E nessa outra imagem, eu vou ter doze vértices, oito faces e dezoito arestas. Se vocês somarem doze mais oito, vinte, vinte menos dezoito, dois. Então sempre que soma vértices, mais faces, menos arestas, sempre é igual a dois. Essa é a relação de Euler, tá certo? Então com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Não liberei. E aí E aí E aí E aí